Policiais civis de Santo Antônio de Le Berger prenderam em flagrante. Preste atenção nessa história. Você que está desempregado, passando fome, que não tem a comida para dar para os seus filhos, preste atenção. Um cabeleleiro, 35 anos de idade, foi preso por receptação de cestas básicas, você ouviu direito, cestas básicas, que foram desviadas da campanha Vem Ser Mais Solidário do Governo do Estado. O delegado Adalberto Oliveira explica para a gente essa história absurda de um vagabundo que estava revendendo as cestas. E como é que ele comprou? Vamos ver essa história. Chegou o reconhecimento que a pessoa de Coenal estava deixando algumas cestas básicas para uma pessoa aqui na cidade. De imediato, o pessoal meu e os senadores foram para o local e apreenderam 17 cestas básicas com uma senhora que gentilmente franqueou a entrada dos policiais para ser feita a apreensão desses objetivos. em seguida, chegou o reconhecimento que essa pessoa voltaria dia de manhã nas quarenta cestas básicas. E o pessoal da delegacia de polícia, de campanha, assim que chegou o cidadão, o depilhão, o depilhão, estava no acalianeto no qual continha no interior as cestas básicas referidas. Mas, por isso, a depilhão, o depilhão de campanha, a parte da diretia, fazendo o depilhão, pelaquilo que fazia, uma receptação. E há mais duas pessoas envolvidas que estão sendo investigadas e continuamente que será revelado o seu nome para a investigação. Tivemos para a bola de livros, hein? Já fizemos encadimentos judiciários e vamos aguardar a continuação da indiciação e iniciar os demais envolvidos nesse episódio. A delegacia da Polícia Civil do município recebeu informações de que o morador da cidade estava vendendo as cestas básicas. Nos pacotes de alimentos que vocês viram aí, vem a identificação, a logomarca oficial da campanha do Estado. Foram colocados adesivos com a palavra sacolão para esconder a identificação original das cestas. Essas cestas aí, ó. Durante as diligências, a equipe de investigação chegou até uma mulher que relatou que estava revendendo as cestas básicas a mando do cabeleleiro que foi detido. E cadê o nome do cabeleleiro, Márcio? Ué! Em depoimento, o cabeleleiro declarou à polícia que comprava os sacolões por 30 reais de uma pessoa para depois revendê-las. Após a autuação em flagrante pelo crime de receptação, o suspeito pagou a fiança e responderá em liberdade. O delegado Adalberto Oliveira informou que até o momento foram identificadas 30 cestas desviadas. Você faz a conta, cada cesta dessa tem quantos quilos, Luciana? Uns 15 quilos? Uns 15 quilos, né, de alimento. Num supermercado que você for comprar, você vai pagar 90 pau, 100 pau, 100 reais uma cesta dessa. E o vagabundo vendendo por 30, né? E o delegado acredita que o número pode ser bem maior. A investigação prossegue e continua para tentar identificar a responsabilização dos envolvidos no desvio das cestas básicas.